Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer um review top com uma das câmeras que está aí balançando o mercado de audiovisual não só também isso, como também o mercado da Sony porque essa queridinha aqui, eu estou gravando agora essa qualidade do vídeo que vocês estão assistindo está sendo gravado com uma Sony A7III depois eu vou fazer um review dela, vai ter vídeos aí porque realmente é uma câmera top também para outros tipos de aplicações mas hoje eu quero falar da Blackmagic Cinema Camera 4K ou seja, 4K mas eles chamam ela de BMPCC 4K ou seja, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K um nome muito comprido e vocês podem ver, ela está com uma estrutura totalmente diferente está com essas correias eu gosto de colocar essas correias que são correias de alta tensão correias fortes mesmo que você pode fazer o que quiser que não vai arrebentar uma correia muito, muito forte e galera, o que eu tenho para falar dessa câmera aqui eu estou com uma lente nela aqui da Lumix, série 2 uma 12-35 com estabilizador ótico como ela tem um fator de crop 2 então ela vira uma lente 24-70 e galera, essa câmera aqui é foda melhor dizendo só que ela é uma câmera como o próprio nome diz cinema ela é uma câmera para aplicação para aplicação enrosquei para falar aí para aplicação de cinema ela não é uma câmera igual a 7.3 que você coloca num job e posiciona para você e a câmera fica virada e você consegue fazer um vlog dá para fazer vlog com ela? dá porém você tem que travar foco aí de repente você vai ter que além de travar o foco colocar uma marquinha não é algo fácil ou você virar até alguém para focar em você por quê? a câmera tem autofoco? sim ela tem autofoco mas ela não tem foco contínuo tem muita gente que confunde compra a câmera, não gosta depois quer vender por quê? autofoco é uma coisa você aperta na tela ela foca ou você segura num botão que tem aqui atrás com sinalzinho demais ela vai focar também no objeto que ela acha que tem que focar esse autofoco dela no botão é um pouco ruim mas o autofoco na tela é muito preciso não que é muito ruim tal do botão mas ele acerta em 90% 95% dos casos já a 7.3 da Sony ela tem uma percepção muito top do foco contínuo então como ela é cinema galera ela não possui esse foco contínuo então você vai ter que fazer a cena você vai ter que focar se for usar que na maioria dos casos eu gosto de usar 2.8 para desfocar o fundo então ela fica bem sensível eu recomendo sempre ter uma lente essa daqui é um protetor quando eu vou gravar geralmente eu deixo assim sempre ter uma lente com estabilizador ou você vai ter que colocá-la num gimbal para poder deixar a imagem bem estabilizada aqui eu consigo fazer na mão a imagem fica muito suave muito top porque a câmera em si não é igual também a 7.3 por que eu estou comparando? porque eu estou com essas duas a 7.3 gravando e a Blackmagic Pocket 4K cinema 4K aqui na minha mão então ela não tem estabilizador na câmera a 7.3 tem estabilizador no sensor você pega uma lente estabilizada fica muito top o vídeo gravado com ela já na cinema câmera na Blackmagic você tem que segurar certinho e tal mas o vídeo fica perfeito aí eu gostei dessas correias tá às vezes atrapalha um pouco dependendo do tipo de aplicação mas eu sempre gosto de deixar no pescoço aí para não correr nenhum risco porque uma câmera dessa é muito difícil para achar no Brasil por um preço competitivo e se você for lá fora também está um pouco em escassez essa daqui eu comprei e esperei quase 3 meses para poder pegar a câmera aí eu comprei esse queijo aqui da Small Rig você vê ele é todo furado comprei também o Shoot Mount para poder colocar um microfone um LED algo do tipo e ele já vem esse daqui já vem com esse outro suporte também para colocar um microfone direcional algo do tipo comprei esse outro suporte aqui que é para colocar um HD SSD eu comprei um T5 da Samsung de 2 terabytes esse suporte também ele vem todo furado embaixo e eu gosto de deixá-la assim que ela fica robusta e mais garantida caso você derrubar bater que pode ocorrer mesmo você estando com a fita no pescoço vai que você caia e tem local aqui também nela para colocar as correias caso você não quiser usar um rig achar que incomoda ela fica assim mais robusta mais pesado o rig é fibra de carbono mas deixa um pouco a câmera mais pesada sim o que eu achei nela já deixo até meio aberto aqui os botões os tapões lateral aqui para colocar microfone alimentação carregador para ligar o SSD nela eu achei um pouco bagunçado aqui para mexer então isso me incomodou um pouco no caso da Sony é muito perfeito mas nada que incomode aí você pluga o HD aqui pluga o cabo aqui e aí ela vai gravar direto no HD eu prefiro o HD por questão de espaço e o cartão se for comprar um cartão SSD para colocar nela SSD não SSD ou HD um cartão SD para colocar nela tem que ser de muita velocidade se você quiser gravar na qualidade extrema que ela entrega que ela entrega em ProRes que dá para você editar no Premiere dá para editar no Final Cut ou ela entrega em B-RAL que é Black Magic RAL antigamente ela tinha a versão cinema DNG mas como é uma versão patenteada se eu não me engano acho que é pela RED ela é muito concorrente da RED da ARRI são câmeras aí muito mais top de cinema mas se você colocar lá da lado a diferença é mínima isso eu posso te afirmar então se você quer gravar em RAW sem ter nenhum problema coloca o SSD e vai embora e a vantagem dele ele já grava tudo na raiz é só você depois plugar dá para editar no próprio HD quer plugar de novo as edições que se lançavam na HD pode plugar de novo na câmera gravar outros takes que aquele um não vai perder não vai bagunçar não vai fazer nada então é muito flexível o range dela de edição porém quando você grava em RAW exige mais processamento por enquanto ainda Premiere agora que eu estou gravando esse vídeo não aceitam o RAW se você quiser você tem que pegar o RAW converter para ProRes aí eu já consigo gravar em ProRes já meter o pau nos programas aí RAW só no software dela no DaVinci aí tem o DaVinci Studio e tem o DaVinci também normal o normal é gratuito e o Studio vem uma versão com ela isso que eu acho muito interessante comprou a câmera vem a chave de ativação já com o cartãozinho também para instalação um SD e um software desse ele custa 300 dólares como ele vem com a câmera eu já falo que a câmera já custa um pouco mais barato e galera depois que você acostuma no DaVinci você não quer outra coisa rapidez exportação qualidade final do render é muito top já faz também H.265 o YouTube aceita o Facebook aceita fica um arquivo menores mas com uma compressão top que fica praticamente aí alinhada ao ProRes só para quem é muito técnico como eu já vejo com esse daqui há mais de 15 anos aí eu consigo ver uma diferença mas para o público em geral não se nota tanta diferença do ProRes para o H.265 você deixar uma taxa de bitrate legal aí então como eu disse olho clínico vai ver agora por que eu gravo em RAW para ele me dar um range legal na edição para eu poder trabalhar uma pós na parte branca na parte cinza na escura preto claro escuro como não tem galera que gosta de chamar então para eu poder ter uma pós melhor para trabalhar porque depois da pós lógico a qualidade vai cair um pouquinho na compressão mas eu consigo trabalhar legal exige um pouco mais de processamento ela faz DCI 4K DCI 4K é um formato já de cinema você pesquisa na Wikipédia que é DCI 4K você vai ver bem detalhado o que é grava também em 4K normal que é o tem o Full HD e tem o 4K que é o Ultra HD eu estava confundindo aqui grava em Full HD grava grava em Ultra HD grava que é o 4K tradicional que a galera conhece mas faz DCI então é aquela se você quiser gravar documentários gravar filmes também com ela e para você depois fornecer para a Netflix se você baixar a documentação da Netflix você vai ver que o formato dela também já é aceito lá e pode rodar no cinema porque ela é formato de cinema como eu disse aí DCI 4K e o bacana ela faz 60p em DCI 4K ela também tem uma outra coisa que você tem que aprender um pouco mais o Shooter Angle você pode alterar para Shooter Speed mas o Shooter Angle é o que as câmeras de cinema fazem que é o ângulo do obturador na hora da captação dá para estudar e também isso daí é algo bem fantástico para vocês aprenderem ela tem também uma outra coisa quando você grava em RAW e vai no DaVinci tipo eu gravei em 600 de ISO ela tem a faixa dinâmica 400 de ISO é o digamos assim o padrão dela e ela vai te gravar são as faixas que eles tem dinâmico lá tipo eu gravei em 400 de ISO mas eu achei a imagem um pouco escura você vai lá e consegue alterar o ISO na própria edição por isso o arquivo fica gigante galera eu gravo as vezes vídeos de 5, 10 minutos o arquivo chega a dar aproximadamente 80, 100 GB por isso também que eu pego um HD grande que eu acho que HD de 500 GB não vai solucionar em nada a de 1 TB também creio eu que não é legal porque a diferença é muito pouco de preço dá pra colocar outro tipo de HD SSD? externo sim já vi gente tentando adaptação no SSD comum numa gavetinha colocando no rolô o externo dá pra colocar mas eu gostei da Samsung devido aqui a esse suporte que você conecta e fica muito tranquilo pra trabalhar então é uma câmera top ela usa a bateria da Canon aquelas tradicionais da Canon só que tem um problema galera a bateria dela ela consome muito porque o visor é grande eu vou até ligar aqui pra ver se dá pra vocês verem um pouquinho o visor é grande é um visor totalmente em touch é totalmente de cinema mesmo o que tem de configurações aqui no menu dela é algo realmente bem diferenciado é tudo no touch que você vai não tem jeito de ficar indo no botãozinho igual a maioria das câmeras pode gravar também dois cartões simultâneos se é fast também você pode gravar pode dar o hack aqui pode tirar aí um congelamento de frame ele tem um botão pra foto só que tipo assim é uma foto pra você depois poder analisar um quadro fazer uma miniatura pro YouTube mas você só tira o frame não dá pra ver na câmera até a última atualização dela então tirou você não sabe como é que tá eu prefiro às vezes extrair o frame do próprio vídeo mas a bateria bebe muito dependendo das situações que você tá ela não chega a aguentar aí 30 minutos tem aí aparelhos já que você coloca de energia que são adaptações também pra ela aguentar até duas horas mas eu prefiro carregar aí eu tenho um carregador duplo prefiro carregar comigo 4, 6 baterias e quando for fazer algo no tripé algo interno colocar na energia pra não ter problema porque ela também não tem corte não corta com 29,59 e também não esquenta já fiz um teste com ela deixei 5 horas gravando e ela sequer recusou nada então é muito legal uma câmera que vale a pena o áudio dela também fica muito muito top e o da 20 você pode colocar subtítulo pra ir pro YouTube separado pode embutir o subtítulo no vídeo é muito top vale a pena é uma câmera pra quem quer trabalhar nessa pegada de cinema e tem tempo na pós e tem computador que aguenta a pós vale muito a pena galera esse é meu review espero que tenham gostado o único contra dela mesmo que eu achei foi a bateria do resto é uma baita de uma câmera então não esqueça aí já deixa o seu like compartilha favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo e até o próximo